Nós vimos aqui ontem no Brasil em Dia que a ponte da integração Brasil-Paraguai deve ser concluída em 2022. Será a segunda ponte a ligar as cidades de Foz do Iguaçu, no Paraná, e Presidente Franco, no lado paraguaio. O presidente Jair Bolsonaro e o presidente Mário Abdo Benítez visitaram as obras nesta terça-feira. Jair Bolsonaro e Mário Abdo Benítez se encontraram no marco das três fronteiras, ponto turístico localizado entre Brasil, Paraguai e Argentina. Os dois foram ver de perto a construção da ponte da integração. A obra, que está mais de 40% concluída, vai ficar pronta em 2022. O nosso excelente relacionamento só pode produzir frutos como esse. É orgulho para todos nós estar participando dessa obra de integração Brasil-Paraguai. Paraguai não é nosso vizinho, é nosso irmão. A obra é custeada pela usina de Itaipu Binacional, com recursos da parte brasileira. Hoje temos 500 empregados trabalhando aqui na obra. Isso é um monte de obra abundante. Toda ela, o grosso aqui é da região, principalmente a área de Foz do Iguaçu e do entorno. Então isso é um ganho fantástico. Além da qualificação das pessoas que trabalham na obra dessa natureza. Então ganhamos todos com isso aqui. A ponte de integração vai desafogar o trânsito na Ponte da Amizade, facilitando o transporte de cargas e oferecendo mais segurança para os motoristas. Melhora para muitos, que para nós seria até melhor, tanto para nós, os paraguaios, os brasileiros, né? Seria bom dos dois lados para nós, para os dois países, né? Seria muito bom para a gente. Após a visita ao canteiro de obras, Bolsonaro e Benítez se deslocaram para este hotel, também em Foz do Iguaçu, para uma reunião de trabalho seguida de um almoço. Aqui os presidentes discutiram assuntos de interesse dos dois países, como por exemplo o projeto de uma terceira ponte sobre o rio Paraguai, que está em fase de estudos. Então, vamos no brindos. Vamos lá! Apenas eh! Apenas eh! Apenas-vous. Apenas University Balloon é o presidente.